Esse time virou a alegria da torcida dracenense. Os rapazes aí já abocanharam três títulos. E isso em apenas sete meses, pode acreditar. Juntos, desde fevereiro, mostraram potencial para mais conquistas. Mas nada disso seria possível se não houvesse confiança num trabalho com o pensamento no futuro. A gente começou o projeto esse ano, a gente até tentou levar o projeto a mais sério possível, mas a gente não esperava em tão pouco tempo a gente colher tantos bons frutos. Mas é um projeto para o futuro, a gente está começando agora, engatinhando. Conseguimos três competições em três possíveis, então a gente conseguiu esses três títulos. E agora pensando para frente, para o ano que vem já. A equipe de futsal de Dracena superou limites e pensa grande. Até quem estava bem longe resolveu voltar. Leandrinho jogava na Rússia, passou também pela China, do frio do Hemisfério Norte para o calorão do Oeste Paulista, trouxe na bagagem experiência. Eu sou um jogador praticamente de ataque, mas no futsal não pode existir isso. Então lá eu tive a oportunidade de aprender muito como que é você ter que marcar, você tem que se doar na marcação, coisa que aqui no Brasil a gente não se preocupava tanto. A última taça foi da fase interior do Campeonato Paulista. Se o desafio já era grande, depois do título então ficou ainda maior. De agora em diante, esse pessoal aqui vai ter que mostrar ainda mais competência para vencer os novos desafios. Os melhores do Metropolitano e os melhores do interior vão se juntar para uma competição só. A gente já faz uma boa campanha na competição, continuamos invictos no campeonato, mas acho que a responsabilidade aumenta e junto com a responsabilidade, acho que aumenta o nível técnico, porque agora sobraram só os melhores. Garra e determinação para ir ainda mais longe, não tão para brincadeira não. Time novo, vida nova, gás novo e só uma coisa antiga, hein? O sonho de colocar Dracena como roteiro dos bons do futsal. Ninguém aqui tem dúvida de que é possível. É um time muito forte e esperamos sair campeão desse paulista para o ano que vem estar disputando a Liga Paulista. Nosso pensamento é ser campeão, então vamos trabalhar bastante para trazer o título para Dracena.